Salve, rapaziada! Eu sou o Luan. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Rapaziada, hoje eu vou fazer um vídeo bem simples, bem rápido mesmo, só pra deixar claro pra vocês aqui o que eu quero fazer, o que eu vou fazer sobre o canal. Demorou? Eu não vou desistir, só que eu vou colocar uma meta pra vocês, pra vocês aí, pra me ajudar. Demorou? E em troca eu vou trazendo os vídeos pra vocês. Demorou, família? Então já se inscreve no canal, ativa o sino das notificações pra não perder nenhum vídeo. Demorou? E deixe nos comentários qual o próximo vídeo vocês querem que eu faça. Demorou, rapaziada? Bom, então qual que é a minha... qual que é a minha meta? A meta pra esse ano, rapaziada, é bater 10 mil inscritos. Demorou? Pra esse ano, esse ano. 10 mil inscritos. E tô correndo aí, família, pra não deixar faltar vídeo pra vocês. É difícil gravar e eu não tenho um celular tão bom, mas eu tô gravando assim mesmo. Não tô perdendo vídeo não, rapaziada. Tô gravando assim mesmo. Não é bom, mas eu tô fazendo o meu melhor, que é de coração. Espero que vocês valorizem isso, porque é de coração. Rapaziada, vou fazer uma promessa pra vocês, ó. Uma promessa. Se o canal bater 10 mil esse ano, eu vou raspar o meu cabelo tudo. Mano. Rapaziada do céu. É isso, rapaziada. Se o meu canal bater 10 mil inscritos esse ano, eu vou raspar o meu cabelo tudo. 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 E é na 1 não. Na 1 não. Na 0. Na 0. Tudo. Uma promessa pra vocês, hein, ó. Promessa. E eu não deixo cumprir minhas promessas, hein. Então, rapaziada, isso é um vídeo bem simples. Só pra deixar esse recado pra vocês, essa promessa. Que, ó. 10 mil esse ano no canal, eu raspo o meu cabelo. Demorou? Então, seus vagabundos. Se vocês querem ver a maldade, então deixa o like, se inscreve e compartilha com os outros, seus desgraçados. É nóis. Tamo junto e fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.